Boa tarde, nós estamos aqui em nome da comissão para poder notificar a prefeita referente e expediente no processo 205 de 2019. Vamos entrar agora dia 17 de julho de 2019 às 14h14 na prefeitura para tentar notificar a prefeita no gabinete. Vamos partir agora para a casa da prefeita para tentar notificá-la porque, mais uma vez, em todos os nossos expedientes, ela nunca se encontra na prefeitura para receber nenhuma das nossas notificações. Estamos indo agora, eu e o pastor, como membros da comissão, para poder tentar notificar lá na casa dela porque ela não está cumprindo expediente nesse horário.